Boa tarde, estamos dando início à oitava sessão de sorteio público ordinário de 2022, sorteio sonalizado de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria. Temos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.09.17.2021-32, nova homologação de prazo de detenção do autógrafo da usina hidrelétrica Risoleta Neves, em razão da reversão de decisão judicial, em cumprimento ao inciso 2º do artigo 8º da Resolução Normativa 895-2020. Do sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 2, processo 48.500.00.03.21.2022.13. Requerimento administrativo interposto pela New Energy Options, geração de energia SA, com vistas ao ressarcimento de parcelas de ajuste de contratos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, ou Proinfa, subteridas da receita das usinas eólicas Alegria 1 e 2 ao longo dos anos de 2019 e 2020, em virtude de receições na linha de transmissão Mossoró 2, Aço 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3, processo 48.500.00.50.69.2021.58. Requerimento administrativo interposto pelo Grupo Econômico Santa Délia, Acheza, com vistas a alterar a usina termoelétrica do contrato Proinfa 19-2004 da usina termoelétrica Pioneiros 1, otorgada Pioneiros Termoelétrica Sud Menuce SA, para a usina termoelétrica Santa Délia, otorgada a termoelétrica Santa Délia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.35.67.2021.66. Sorteio da diretora Elisa Basso Silva na 44ª sessão de sorteio público ordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 4 é o processo 48.500.00.9.60.2022.89. Estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DMEI, para os anos de 2023 a 2027. Esse então foi a diretora Elisa. O item 5 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00. 35.70.2021.80. Sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 44ª sessão de sorteio público ordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 5 é o processo 48.500.00.8. 34.2022.24. Estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da distribuidora Hidropan, distribuição de NGSA e seus consumidores para os anos de 2023 a 2027. Esse então foi o diretor Elvio. Item 6. Processo 48.500.00.54.34.2021.24. Recursos administrativos interpostos pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHES, em face dos despachos 3.755.2021 e 4.034.2021, emitidos pela Subredendência de Concessões de Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT. O seu sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 7. Processo 48.500.00.54.26.2021.88. Recursos administrativos interpostos pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face dos despachos 4.027.2021, emitido pela SCT. Diretora Efraim Pereira da Cruz. Item 8. Processo 48.500.00.54.27.2021.22. Recursos administrativos interpostos pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, em face dos despachos 4.028.2021, emitido pela SCT. Diretora Efraim Pereira da Cruz. Foi sorteado. Item 9. Processo 48.500.00.54.29.2021.11. Recursos administrativos interpostos pela CEMIG Geração e Transmissão SA, CEMIG GT, em face dos despachos 4.030.2021, emitido pela SCT. Diretora Efraim Pereira da Cruz. Item 10. Processo 48.500.00.54.25.2021.7.9. Recursos administrativos interpostos pela Copel Geração e Transmissão SA, em face dos despachos 4.035.2021, emitido pela SCT. Diretora Efraim Pereira da Cruz. Item 11. Processo 48.500.00.360.5.2021.8.1. Recursos administrativos interpostos pela Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA, EMG, em face do alto de infração número 1.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 12. Processo 48.500.00.5.26.2021.8.8. Recursos administrativos interpostos pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESP, em face do despacho 3.448.2021, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT. Diretor Sandoval de Araújo Feitorza Neto. Item 13. Os processos 48.500.00.24.64.2021.01 e 48.500.00.36.91.2017.45 serão redistribuídos, tendo em vista que o diretor Efraim Pereira da Cruz declarou-se impedido de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 11 da norma de agressão anel nº 1. O assunto são os recursos administrativos, com pedido de efeito suspensivo, depósito pelas empresas ATE 12, Transformador de Energia S.A. e Austral Segurador S.A., em face do despacho 3.038.2018, emitido pela SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Perdão, o processo está errado. É 2017, 24.64. Item 14. Diretor Sandoval de Araújo Feitorza Neto. Não passe parado o sorteio do item 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 14 são os processos 48.500.00.9.21.2020.10. E outros, pedido de reconsideração interposto pela Fótons de São Magno Energias Renováveis S.A., em face das Resoluções Autorizativas 11.084.2022 a 11.091.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15. Processo 48.500.00.11.88.2022.12. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica, AB Eólica, com vistas ao aceite provisório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico dos pedidos de alteração da data de contratação do uso no âmbito do contrato do uso do sistema de transmissão, custe já afirmado ou em caso de parecer de acesso em transmitação para fins de emissão, sem condicionar a data máxima do cronograma da outorga. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16. Processo 48.500.00.36.93.2017.34. Decisão judicial proferida com vistas a declarar a nulidade do despacho 2.542.2018, emitido pela SCT, que determinou a execução de garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 9.2013, em desfavor da ATE-19, transmissora de energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 17. Processo 48.500.00.45.35.2020.05. Termo de intimação 1002.2020. Labrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Electricidade, S.A.F.E. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18. Processo 48.500.00.17.18.2020.61. Autorização para a AJA, Paraíba Serviços Ambientais SPLTDA, explorar a Central Geradora Termoelétrica AJA João Pessoa. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 19. Processo 48.500.00.55.47.2020.49. Autorização para a Gold Geração de Energia LTDA, Implantar e Explorar a Central Geradora Fotovoltaica Gold Solar. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 20. Processo 48.500.00.50.14.2017.61. E outros. Autorização para a PAGEU, ou PAGEU, Energia Solar SPLTDA, Implantar e Explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas, PAGEU 1 a 5. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 21. Processo 48.500.00.14.91.2017.58. E outros. Autorização para as empresas Solar IRC 1C1 LTDA, Solar IRC 2C2 LTDA, Solar IRC 4C4 LTDA, e Solar IRC 5C5 LTDA, Implantar e Explorarem, a Central Geradoras Fotovoltaicas Solar IRC 1, Solar IRC 2, ULA 4A e ULA 5. No sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 22. Processo 48.500.00.31.20.2018.91. Autorização para a CITLUX, Empreendimentos e Participações SA, Implantar e Explorar, a Central Geradoras Fotovoltaicas, Shangri-La 1 a 3. Sorteio. Diretor Sandoval, Geraldo Espeitosa Neto. Item 23. Processo 48.500.00.41.96.2021.30. E outros. Autorização para a Grauna, Geradora de energia LTDA, Implantar e Explorar e Explorar, a Central Geradoras Fotovoltaicas, Grauna 1 a 8. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 24. Processo 48.500.00.28.85.2013.08. Alteração de Características Técnicas da Central Geradora, Praéólica Serra Verde 5. Diretor Sandoval, de Araújo, Efeitosa Neto. Item 25. Processos 48.500.00.16.8.4.2006.01.16.8.3.2006.31. Transferência das autorizações das pequenas centrais elétricas Comodoro e Presente de Deus, detidas pela Comodoro Energética S.A. e Presente de Deus Energética S.A. em favor da Hidroelétrica Santa Luzia LTDA e sua Fial, respectivamente. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 26. Processo 48.500.00.24.20.1999.66. Transferência da autorização da usina termoelétrica Reman, atualmente detida pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, para a refinaria de Manaus S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 27. Processo 48.500.00.14.86.2017.45. Transferência da autorização da usina termoelétrica S.J.2, atualmente detida pela Planalto Bioenergia S.P.S.A. LTDA, para a Sucareira Quatar S.A. Diretor Sandoval de Aroes Fetão Zaneta. Item 28. Será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.571.2022.53. Sorteado a diretora Elisa Basso Silva, na quinta sessão de sorteio público hoje em dia de 2022, tendo em vista o artigo 4 da 9 de agronegócio anel nº 18. Item 28. São os processos 48.500.00.5.60.20.21.63 e outros. A alteração de características técnicas da usina termoelétrica S.K.K.13 e S.K.K.19. Poço de 1 e Poço de 2. Existem, então, favor, diretora Elisa. Item 29. Processo 48.500.00.9.95.2022.62. Declaração de utilidade pública para fins de desaproviação em favor da Porto Primavera Transmissora de NGSA. Dados de área de terra necessárias na ampliação da subestação Nova Porto Primavera. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 30. Processo 48.500.00.63.61.2021.98. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da BRE4, Implantação de Sistemas de Transmissão Elétrica, Sociedade de Propósito Específico, LTDA. Das áreas de terra necessárias na passagem da linha de transmissão Dias Macedo 2, Fortaleza 2, Circuitos 1 e 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. O item 31 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.15.61.2027.3, Sorteado ao diretor Sandoval de Aruíso de Tosa Neto, na 11ª Sessão de Sorteio Público Coordinal de 2020, tendo em vista o artigo 4º da norma de transmissão anel nº 18. item 31, processo 48.500.00.647.2018.64 e outros, revitalização de instalações de transmissão sob responsabilidade de furnas centrais elétricas S.A. associadas ao sistema de transmissão em corrente contínua na subestação Foz do Iguaçu e da subestação Ibiúna. Esse é então o favor do diretor Sandoval. item 32, processo 48.500.00.285.2019.92 e outros, autorização e estabelecimento de parcelas da receita anual permitida referentes a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica. o diretor Elvio Neves Guerra. item 33, processo 48.500.00.11.12.2022.97, autorização e estabelecimento das parcelas da receita anual permitida, RAP, referente a reforços e a regularização da transferência de ativos para Simões, transmissora de energia elétrica S.A. o diretor Sandoval de Araújo Feitão Zanet. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a oitava sessão de sorteio público-ordinado de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.